With Giant, Billy Carr, Fé, atenção, foi dada a partida para o sétimo par, o Itzden largou com a trase e rodou. Após o pulo de partida, o piloto de Indaiatuba vai tomando a ponta, Fast & Free vai levando cabeça de vantagem, Billy Carr vai avançando com With Giant, juntinho a Ser Quintena tomando a terceira, avançando por dentro, pisar a seta dos mil e cem metros finais. Fast & Free tem cabeça de vantagem, junta a Ser Quintena, Billy Carr em segundo, um corpo inteiro, With Giant corre em terceiro, lá para fora, X para fora, corre em quarto, avançando tentando a terceira, em quinto afastado, Yes Runner, em sexto, ignição, em sétimo vai correndo, Itzden, entram pela variante na ponta, Billy Carr, cabeça e pescoço de vantagem, lá para fora, Fast & Free, algo balançado em segundo, dois e três, With Giant corre em terceiro, X para fora, empurrada em quarto, vários Yes Runner em quinto, em sexto, lá para fora, ignição, e sétimo, Itzden, contorno da curva, chegada, entram pela reta final, Billy Carr está com uma vontade danada, tem um corpo inteiro, Fast & Free, quarto em segundo, K por fora, X para fora, quarto em terceiro, na ponta, Billy Carr, o jovem abaixou o corpo, chupou no berço, ela vai embora, tem três, quatro, cinco, a luta vai ser pela segunda, Fast & Free por dentro e X para fora, por fora, vão lutando pela segunda, e mais aberta, Itzden na ponta, Billy Carr com três e quatro, Itzden vem voando baixo e vai lutar pela segunda, cruza a faixa final, primeiro para Billy Carr.